Chegou a hora de ser mais. Mais criativo e inovador. Mais integrado. Mais focado no futuro. Mais cidadão. Seja mais. Seja IFMS. Exame de Seleção 2020. Venha fazer o ensino médio junto com a educação profissional no IFMS. Em Aquidauana são 160 vagas nos cursos técnicos integrados de edificações e informática. A inscrição custa R$ 25,00 e pode ser feita até 6 de novembro no site www.ifms.edu.br barra exame. Estudantes de escolas públicas não pagam. A prova será dia 24 de novembro. Seja mais. Seja IFMS. Formação profissional, tecnológica e cidadã.